Boa antecipação do Ed Carlos, vai arriscar, bateu de longe, bolaço! Gol! De trás roubou a bola com autoridade, com muito estilo, acertou! Um chutaço de fora da área, cê tá revendo por outro ângulo! A bomba do Léo! A bola ainda chegou a tocar na trave! Inapelável para o goleiro Sidney! Dezoito minutos do primeiro tempo, Cruzeiro abre o placar, Léo! Leiton Xavier cruzou e Léo de cabeça empatou! Botafogo de Ribeirão Preto, líder provisório, 1, Palmeiras 1! William com o Márcio Araújo, Márcio Araújo toca a bola por dentro, um bolão para o Cleiton Xavier, para a definição, rolou para trás! Pé do zagueiro, estreante, lá o número 4! Que jogada bonita do Palmeiras, do jeito que veio! Gol de atacante, gol de meia, gol de centroavante! E o torcedor do Palmeiras vibra demais! Com você, Léo, que marca o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras, logo em sua estreia! Gol do Grêmio, Thiago, faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo, olha o gol do Grêmio! Gol! É do Grêmio, Léo! Léo ficou sozinho! A defesa do Boiacacicó parou! Léo, Léo, 3 para o Grêmio, 0 para o Boiacacicó! Vamos ver! Ele vem atrás da linha da bola, portanto não estava impedido! Léo, Grêmio 3, Boiacacicó, 0, Valdir Espinosa! Uma jogada ensaiada, característica da equipe do Grêmio pela estatura de seus jogadores! E ainda contou com a desatenção da defesa do Boiacacicó! 3 a 0, justiça! Aí a chance de cobrança para lançar na área, o Heller foi para lá para tentar um cabeceiro, é bom na jogada aérea, a bola cobrada, o toque de cabeça na trave! Olha a chance! Gol! 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 Ré do Grêmio! Léo, número 3! No primeiro lance, eu chamava a atenção do Heller, não foi ele que tocou de cabeça não, mas a bola voltou no Léo, foi o Jonas, o Jonas tocou de cabeça, ela foi na trave, vamos ver se foi o Jonas mesmo? Tocou, foi na trave e voltou, o Léo meteu a cabeça na bola, saiu para o braço, o Grêmio está na frente! 1 para o Grêmio, 0 para o Laú! Vai chegar mais seguido! Não, mas especificamente, veja só, o Grêmio levou insistente de vantagem, esse é o lance do gol, o primeiro toque de cabeça na trave e o aproveitamento do Léo. Bem, no primeiro jogo também o Jonas achou a trave, foi de pico na tela. Devolução de bola para a Sousa, tem condições, por dentro, agora a chance, Léo dominou, preparou! Gol! Do Grêmio, Léo faz o gol! E aí ele faz uma declaração, manifestando a sua fé, a sua crença, a sua religiosidade depois do gol. Aos 21 do primeiro tempo, mais uma vez, na frente o time do Grêmio, Léo faz, 2 para o Grêmio, reveja, 1 para o time do São José. Que jogada certinha, que bola que vai de um lado para o outro, mas o tempo todo com lucidez, com consciência, até que Léo aparece para concluir de frente sem marcação, o Grêmio faz o seu segundo gol. É, e novamente se repetiu aquela jogada, a falta de atenção do time do São José. Aumentação intensa, já cobrou o Jadilson, colocou lá dentro da área, cabeçada, feito! Gol! Gol! O Grêmio chega lá com o Léo, número 3! Na cobrança de escanteio, subiu à vontade o capitão da equipe do Grêmio, meteu a cabeça na bola, colocou a bola na rede. Aberto o placar no Cristo Rei, em São Leopoldo, 1 a 0 para a equipe do Grêmio. O lançamento feito para a grande área, o toque de cabeça, olha o gol! Gol! Gol do Grêmio! Marca o quarto gol, o time do Grêmio, para a alegria do torcedor. Léo, o zagueiro, manda para o fundo do barbante. 4 para o Grêmio, 1 para o Ipatinga. Agora a vaca foi para o prédio, como diria o torcedor, hein, Regi Souto? Uma facilidade enorme contra o Grêmio ali, certo? O cruzamento para a grande área ali. O Helder conseguiu escorar para o Léo. Mais uma vez, mais uma desatenção muito grande da defesa do time do Ipatinga. O time do Ipatinga está completamente abatido. Voltou para esse segundo tempo, realmente, para cumprir a tabela, para fazer a sua obrigação formal. Mas o time já está completamente abatido. E o Grêmio ficou sabendo desse resultado do Fluminense aí. Ganhou, renovou os ânimos aí. Já está assegurando matematicamente a sua volta. Paulo Sérgio fez o levantamento. Gol! Léo para o Grêmio! A bola parada é uma arma do líder do Brasil. A defesa do Goiás não conseguiu marcar. E Léo está abrindo o placar com a perna direita. Não deu para o Harley. Comemora a torcida tricolor no Olímpico. 1 para o Grêmio. 0 para o Goiás. A bola parada, mas não foi de cabeça, Batista. Pois é, por isso falha da defesa. Foi uma bola jogada dentro da área. Internacional e Grêmio. Levantamento da área. Chega a ver o desvio de cabeça. Gol! É de Léo, é do Grêmio! 18 minutos e meio jogados no segundo tempo. Na cobrança de volta. Léo, o zagueiro na marca penal subiu de costas para o gol. Tocou de cabeça na bola. Ela vai no canto esquerdo de Klemmer. Klemmer foi. Não chegou em tempo. Ela parou na rede do Colorado. É gol do Grêmio. Empata o jogo do Grêmio. Léo, 3 a camisa dele. 18 e meio jogados no segundo tempo. Tudo igual no placar do Beira-Rio. Um para o Internacional. Um também para o Grêmio. Olha a chegada do Grêmio com o Léo. Zagueirão vai para cima. O Felipe está na marcação. Olha o Léo. Passa para o Roger. Tentou de novo no Léo. Pintou a chance do time do Grêmio. Aí o Léo. Ele consegue o chute! Está na rede! O Grêmio mexe no placar do Estádio Olímpico em Porto Alegre com o Léo, número 3. Toda a vibração do Léo e da torcida do Grêmio no Olímpico. O zagueirão foi para cima. Olha o passeiro do Roger para ele. Na frente do zagueiro Everaldo. Ele ajeitou e descolou o chute. A bola que desviou ali. Enganou o Eduardo. O Grêmio faz 1 a 0 com o Léo, número 3. Primeiro gol dele no campeonato e um gol bonito, Batista. É, foi bem. Ele para frente. A gente fez a barreira do 15 de campo bom. Direto Anderson. Salva o goleiro. Gol do Grêmio! Léo! O zagueiro que colou. A rebatida do goleiro Márcio. Nos pés do zagueiro do Grêmio. Pegou uma sobra depois de uma cobrança muito forte do garoto Anderson. Ele foi lá para o lado direito. Chuta bem com o pé direito. Veja como ele cobrou a falta. Um, uma cacetada, uma paulada, uma bola muito forte aí. Mas sobra o Léo. Um para o Grêmio. Zero para o 15 de campo bom. Para um time em formação, como é esse do Grêmio, ainda carecendo de reforços e que não tem nada bem parecido com a ideia central de time do Valor. Chegou o Tula chegando aí da equipe do Grêmio. O Grêmio, cruzamento para o lado. É feito! Gol! O Grêmio chega lá com o Léo Cariza 4. Chegava forte a equipe do Grêmio. Não conseguiu tirar a defesa do Intermacional. O garoto Léo estava lá. Outra vez aí para você. Remo fez a defesa. O Tuta colocou essa bola para trás. E o Léo livre, leve e solto, meteu a cabeça na bola, conseguindo abrir o tracar no estádio Olímpico em Porto Alegre. Maurício Sarai, voa zero para a equipe do Grêmio. O Drenal já merecia um gol, seja do lado azul, seja do lado vermelho. Porque os dois times se propunham a jogar futebol. O Internacional tentava a iniciativa do jogo, o Grêmio respondia.